Transcrição e Legendas Pedro Negri Esta é a escalação das duas equipes. Transcrição e Legendas Pedro Negri Opa, quem vai pegar essa bola aí? Fez um lançamento muito bom ali. Ficou na zaga. Está certo, está certo. Pelo chão dificulta a defesa. Espetáculo de lançamento, hein? Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Mandou de longe para a área. Será que essa bola vai chegar? Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão... Meu Deus! Jogou para o lado em que estava a virada e pôs ordem na casa. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Ele tentou encontrar um espaço por ali, mas não deu em nada. Que bolaça! Tentou marcar. Desviou! Gol! Uma bola forte, cheia de efeito. Não tinha como o goleiro evitar. Quando ele pegou na bola, ele já estava comemorando. Sabia que ia ser gol. Caminho aberto. Um a zero. Tua cara está a favor. Agora não pode deixar o adversário gostar do jogo e melhorar. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Meteu no meio da defesa. O passe foi bom, o deslocamento foi legal, mas a finalização foi ruim. Se livrou da bola no tiro de meta e acabou dando para o adversário. Foi bem na defesa, foi muito bem. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Sensacional o passo, vem coisa boa por aí. Cruzou. Assim a vida da zaga fica tranquilinha. Essa aí não é troca. Se entra é um golaço. Ele dominou legal, bateu bem e foi uma boa jogada. O jogo é parado pelo Bandeira, tem impedimento. Olha, se estava impedido foi por pouca coisa. E qualquer decisão do Bandeirinha é discutível e dá para entender se ele errou. Que espetáculo de lançamento. Tocou. Gol. Que categoria, hein? Opa, que beleza. Um gol atrás do outro. Ele marcou um golaço de voleio. É o típico lance que um bagricéfalo manda lá na arquibancada fora do estádio. Mas o craque faz isso. Faz um golaço. Agora são dois de um lado e nada do outro. Bem, com dois a zero a favor, você pode estar mais tranquilo. Mas não pode ficar mais relaxado. Quase rasteirinho. Beleza. Mandou para o macho. Lá vai ela pela lateral. Olha só esse cruzamento. Rasteirinho, rasteirinho. Fim do primeiro tempo. A vantagem é de quem tem dois a zero no primeiro tempo. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. É lateral. Fez o passe por entre os zagueiros. Pode ser uma boa escapada por aqui. Vai sair o chute. Gol! Mais um! Que goleada! Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Ele acertou uma paulada para conseguir fazer o gol. Que bomba, que pancada e que precisão no chute. Lindo gol. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. Agora no placar, três a zero. Eles já marcaram três vezes e tem espaço para mais. O gol não saiu por azar. Foi um belíssimo contra-ataque. Essa aí quase entrou, hein? Ele errou dessa vez, mas vale a pena ver no encanto. Cruzamento ocoroso agora, hein? Que beleza. Melhor esquecer. Isso é desespero. Resolveram mandar para a área dali mesmo e deu de graça para a defesa. Foi dali mesmo. Lá para dentro da área perigosa. Eles estão afim de abrir mais o jogo pelas pontas. Estão tentando deixar o zagueiro central sozinho lá para puxar a marcação. É por isso que eles estão se movimentando desse jeito, né? É tentando criar uma armadilha para o sistema defensivo. O cara às vezes fica meio perdido, não sabe quem marcar. Não marca nada. Não marca a bola, não marca o adversário. E aí vai marcar bobeira só. Grande chance para finalizar. Olha só que bola enfiada pelo alto. Fez uma falta ali. É bem perigosa. Aí está o cartão amarelo. E foi merecido. O goleiro não precisou de nenhum esforço para defender. Era muito difícil o cara fazer de tão longe. Não era o caso de bater direto. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. E aí? Que bolaça! Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Que belo lançamento! Fim de partida. Esta vitória vai entrar para a história. Principalmente pela grande atuação dos atacantes. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. O que esses caras estão tentando fazer é não tomar gol. Ponto final. Estamos chegando ao final do nosso trabalho. Agradecendo muito aqui ao Mauro Betting pela companhia. Pelos comentários sempre excelentes. Mas agora é hora da pizza. E hoje é a sua vez de pagar. Não é isso Mauro? Não é isso. E hoje é dia. Vai focar também. Amém. Vamos lá.